Olá, o presidente Lula encerrou hoje a viagem a Portugal. Nesta terça-feira, em Lisboa, ele foi à Assembleia da República Portuguesa, órgão legislativo equivalente ao Congresso Nacional do Brasil. Foi recebido pelo presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva. Neste 25 de abril, em Portugal, ocorre a comemoração dos 49 anos da Revolução dos Cravos, que lutou contra a ditadura do país em 1974. Essa recepção no Congresso faz parte do protocolo de visita oficial dos chefes de Estado e de governo. O presidente Lula foi homenageado em uma sessão de boas-vindas. Vamos ver agora o discurso do presidente ao Parlamento português. Excelentíssimo senhor Marcelo Rebello de Souza, presidente da República Portuguesa. Excelentíssimo senhor Antônio Costa, primeiro-ministro da República Portuguesa. Excelentíssimo senhor Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República Portuguesa. Excelentíssimo senhor Antônio Costa, presidente do Tribunal Institucional da República Portuguesa. Minha querida esposa Xanja. Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, em nome de quem cumprimento todos os ministros brasileiros aqui presentes. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo do Congresso, em nome de quem cumprimento os parlamentares brasileiros presentes nesse evento. Senhoras e senhores líderes de partido, senhoras e senhores parlamentares, companheiras e companheiros. Foi com muita alegria que recebi o convite do presidente Marcelo Rebello de Souza para realizar esta visita de Estado a Portugal, coincidindo com as celebrações de 25 de abril. Nos últimos dias, tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa. Sentimento que acredito é compartilhado por todos os brasileiros que visitam Portugal e todos os portugueses que visitam o Brasil. Obrigado. 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 Peço, Sr. Presidente, peço Os Srs. Deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de suportar com a urbanidade a cortesia à educação que é exigida a qualquer representante do clube português Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no nome de Portugal! O 25 de abril permitiu que Portugal desse um verdadeiro salto para o futuro O movimento iniciado pelos capitães de abril há exatos 49 anos reconquistou as liberdades civis, a participação política dos cidadãos a democratização política, os direitos trabalhistas e a livre organização sindical criando as bases para o desenvolvimento econômico com justiça social É isso que hoje estamos recordando e celebrando Do outro lado do Atlântico, nós brasileiros assistimos com admiração e esperança a revolução dos cravos dar origem a uma vibrante democracia parlamentar com as impressionantes conquistas políticas e sociais alcançadas desde então O êxito dos nossos irmãos portugueses nos mostrava que em breve seria a vez de nós brasileiros iniciarmos nossa jornada rumo à reconquista da liberdade e da democracia Enquanto em Portugal desmontava-se o aparelho repressivo a partir de 74, nós no Brasil ainda enfrentávamos as prisões políticas, os sequestros e assassinatos de operários, jornalistas e militantes perpetrados pela ditadura Chico Buarque, cuja inigualável sensibilidade poética pudemos finalmente homenagear ontem na cerimônia da entrega do Prêmio Carmoes Retratou esse momento na canção Tanto Mar de 1975 que diz Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do seu jardim Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar A canção, a canção grande na Vila Morena A canção grande na Vila Morena de José Afonso também embalou a nossa luta no Brasil Gradualmente, fomos ampliando a participação do povo na política Passo a passo, revitalizando o movimento sindical Construímos um partido de base popular Encerramos os governos militares Promulgamos nossa Constituição cidadã Realizamos a primeira eleição direta para presidente depois de 29 anos E logo elegemos o primeiro presidente de origem operária do Brasil E a primeira presidenta mulher do nosso país Ainda assim, a democracia no Brasil viveu recentemente momentos de grave ameaça Saudosos do autoritarismo, tentaram atrasar nosso relógio em 50 anos E reverter as liberdades que conquistamos desde a transição democrática Os ataques foram constantes Os irmãos portugueses assistiram a tudo Preocupados com a possibilidade de que o Brasil desse as costas ao mundo Amigos e amigas A notícia que lhes trago É que as forças democráticas brasileiras Demonstraram sua solidez e resiliência Tenho viajado o mundo para reencontrar nossos parceiros E tenho reafirmado que o Brasil, que todos sempre conhecemos Voltou à cena internacional Um país que não aceita que o seu povo patifome E que tem consciência de sua responsabilidade na segurança alimentar mundial Pela diversidade e dimensão de seus recursos naturais Um país que reconhece na proteção do meio ambiente Um dos maiores desafios contemporâneos E que retoma sua trajetória de forte compromisso Com o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento da crise climática Um país Um país preparado a contribuir com a transição energética global Graças a uma matriz majoritariamente renovável E um enorme potencial de crescimento em energias limpas Um país empenhado na redução das desigualdades em todas as suas dimensões Na luta contra o rafiro E a violência de gênero E na proteção dos nossos povos originários Senhoras e senhores O mundo tem enfrentado múltiplas crises nas últimas duas décadas Temos visto Temos visto um recrudescimento de ideologias extremistas Impulsionadas pela ditadura dos algoritmos Elas reduzem o espaço para o diálogo E a empatia propaga o ódio E constrange a expressão de nossa humanidade Temos visto o aumento da desigualdade Temos visto o aumento da desigualdade, da pobreza e da fome Aquilo que climática tem se agravado Mais recentemente Tivemos de enfrentar a pandemia da Covid-19 E paralelamente Fomos atacados pelo vírus da anticiência E do desprezo pela vida humana No Brasil Vivemos a consequência trágica de demagogos Negacionistas Durante a pandemia 700 mil pessoas morreram vítimas da Covid-19 Metade dessas mortes poderiam ser evitadas Não fosse a fake news O atraso nas vacinas é a negação da ciência Feita pela extrema direita do meu país Aqui na Europa Políticos demagogos Que dizem não serem políticos Nego os benefícios conquistados no continente Em décadas de paz Cooperação e desenvolvimento Dentro da União Europeia Eu considero a integração resultante da União Europeia Num patrimônio democrático da humanidade E eu vi E vivi no Brasil A consequência trágica Que sempre acontece Quando se nega a política E se nega o diálogo Meus amigos E minhas amigas Temos assistido no mundo Temos assistido no mundo Ao aumento das tensões geopolíticas Essa constelação de desafios Nos obriga a unir forças Conversei muito com nossos irmãos portugueses Nesses últimos três dias De todos recebi palavras de solidariedade E encorajamento A todos agradeci o apoio incondicional E a fraternidade que demonstraram ao Brasil Portugal É o desenho mais antigo do mapa da Europa Um país com nove séculos de história Tem muito a ensinar ao mundo Retorno aqui Ao exemplo de 25 de abril A revolução dos escravos Não marca apenas o começo Da jornada de Portugal Uma liberdade à democracia Marca também o fim da trajetória de Portugal Como potência colonial O 25 de abril Nos mostra que uma política militar Que enfrenta um povo em luta pela liberdade Jamais poderá vencê-lo Poderá no máximo Prolongar o conflito indefinidamente E assim tornar mais custoso E inevitável Assento de contas Com sua própria população Quem acredita em soluções militares Para os problemas atuais Luta contra os ventos da história Nenhuma solução De qualquer conflito nacional ou internacional Será duradoura Se não for baseada no diálogo E na negociação política O Brasil compreende a pressão causada pelo retorno A guerra na Europa O Brasil compreende a pressão causada pelo retorno A guerra na Europa Condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia Acreditamos Em uma ordem internacional Fundada no respeito ao direito internacional E na preservação das soberanias nacionais Ao mesmo tempo É preciso admitir Que a guerra não poderá seguir indefinidamente A cada dia que os combates prosseguem Aumenta o sofrimento humano A perda de vidas E a destruição de lares As crises alimentar Energéticas São o problema de todo mundo Todos nós Fomos afetados de alguma forma Pelas consequências da guerra É preciso falar em paz Para chegar a este objetivo É indispensável Tirar o caminho pelo diálogo E pela diplomacia Senhoras e senhores Assim como os portugueses Nós brasileiros assumimos Um compromisso absoluto Com o multilateralismo Esse compromisso Nos força a reconhecer Que as ferramentas da governança global Se tem mostrado inadequadas Para fazer frente aos desafios atuais O Conselho de Segurança das Nações Unidas Encontra-se praticamente paralisado Isso ocorre Porque sua composição Determinada ao fim da Segunda Guerra Mundial 78 anos atrás Não representa a correlação de forças No mundo contemporâneo Por isso Defendemos uma reforma Que resulte na ampliação do Conselho De maneira que todas as regiões Estejam representadas De forma permanente De modo a torná-lo mais representativo Em seu processo deliberativo E mais eficaz Na implementação de suas decisões Estamos Estamos Retomando a tradição diplomática do Brasil Estamos retomando a tradição diplomática do Brasil E renovando o nosso compromisso Com as instituições multilaterais Apoiamos o ingresso da CPLP Como membro observador da Conferência Ibero-Americana Iniciativa que aproxima duas importantes esferas de diálogo e de concentração Seguimos além Seguimos além disso Empenhados em avançar nas tratativas sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia Criando vínculos ainda mais robustos entre nossas duas regiões Sei que esta nova jornada que iniciamos não será fácil Mas o Brasil, assim como Portugal É um país obstinado Obstinado pela paz Obstinado pela justiça Obstinado pela inclusão social Obstinado pela liberdade Nessa nova jornada Tenho a satisfação de poder contar com o apoio dos irmãos portugueses Com quem continuaremos a caminhar orgulhosamente juntos Em pró da construção de um mundo mais justo, mais livre e mais próprio Que Deus abençoe Portugal Abençoe o Brasil E viva a liberdade e a democracia E não ao fascismo político e jurídico E após a sessão solene no parlamento português O presidente Lula conversou rapidamente com a imprensa Eu saio de Portugal feliz da vida Porque o tratamento que nós recebemos aqui em Portugal O tratamento com que a minha delegação foi recebida É uma coisa extraordinária Eu só sonho que agradecer Ao presidente da Assembleia Ao presidente Rambeli Ao presidente Marcelo E ao ministro Antônio Costa Pelo carinho e pelo tratamento E de Portugal O presidente Lula embarcou para a Espanha Também para uma visita oficial Na agenda de hoje em Madri Tem reunião com as centrais sindicais espanholas E participa de um fórum Com empresários brasileiros e espanhóis Nesta quarta-feira O presidente vai se encontrar com o rei Felipe E com o primeiro-ministro Pedro Sanches Os dois países vão assinar acordos E você acompanha aqui pela TV Brasil A cobertura completa da viagem do presidente à Europa Outras informações ao longo da nossa programação E também nas nossas redes sociais Até já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti